Estou aqui na Fria Potente para mostrar as novidades que chegaram para vocês. A Simone vai estar mostrando um pouco das novidades aqui para a gente. Esse aqui, Simone? Essa é uma t-shirt feminina, Gola V. O V dela não é muito fundo. Trabalhado na pedraria. Nós temos sete cores dela. P, M, G e GG. Essas aqui são as cores que vocês têm dela, né? P, M, G e GG. Qual que é o valor dela no atacado? R$ 27. Apenas R$ 27 no atacado. Essas aqui? Essas são as colas no algodão. Estampada. São várias cores também. Tamanhos? Usante cores. Essa vai do P ao GG. Do P ao GG. Ela tem abertura na lateral. Muita gente gosta do detalhe. São todas peças personalizadas. Os botões são personalizados. As etiquetas. Todas com a marca da loja. Todas com a marca da loja, pré-potente. O valor dela no atacado? R$ 37. Apenas R$ 37 no atacado. Essa maia é ótima porque ela não deforma, não dá bolinha. Não descora muito fácil. Bem fresquinha. Ótima qualidade. Essa aqui? Essa é uma polo lisa, fio 40. Aí nós fizemos com detalhe diferente no ponho, na gola, aqui no pate. Ó, os botões. Os botões todos personalizados com a marca, né? Todos com a marca, sim. Pré-potente. Olha, o detalhe também na abertura, lateral. Muita gente gosta desse detalhe. São várias cores dela, com a gola diferente. Essa vai do P ao extra G. O tecido dela é ótimo. Qual que é o tecido dela? Fio 40. É algodão com elastano. Essa maia também não deforma, não dá bolinha e é bem fresquinha. Fio 40. Qual que é o valor dela no atacado? R$ 34. Apenas R$ 34 no atacado. Essa é a campeã de vendas da loja. É a Polo Estrada. São várias cores. Toda semana chega estampa nova. Várias cores. Essas aqui são as estampas disponíveis no momento, né? No momento são essas. Toda semana chega estampa nova. Toda semana tem estampas novas. O valor dela no atacado? Essa é R$ 38. Apenas R$ 38 no atacado. O tecido dela também, fio 40 também? Ela é algodão com elastano. Também não deforma, não dá bolinha. Olha o detalhe aqui na lateral. Muita gente me pergunta, quando pede foto, a lateral dela. Porque a maioria das polos, a qualidade está aqui, ó. As listras coincidem umas com as outras. Essa é a qualidade da Polo Estrada. Realmente, pessoal, um produto de excelente qualidade. São os produtos aqui da Prepotente. O que mais vocês têm aqui? Essa é a Gola Redonda, ou careca. Listrado também. Tem ótima saída. Essa vai do P ao GG. Do P ao GG. O valor dela no atacado? R$ 34,00. Apenas R$ 34,00 no atacado. Essas aqui são as estampas, né? Também são várias cores. Também chega toda semana, chega estampa nova. Essa tem ótima saída também. Para quem não gosta de Zapolo, essa aqui é a Gola Redonda. Mais jovial. Muito linda essa aqui. E nós temos essa também aqui, a básica, no algodão. Algodão com elastano. Esse algodão aqui não deforma, não dá bolinha. São várias cores também. Essa é do P ao extra G. Olha o detalhe do bordado. Do P ao extra G. Todos vêm com a marca, né? Todas, né? Pé Potente, toda bem etiquetada. Todas são peças personalizadas. Olha o acabamento. O acabamento é ótimo. O acabamento é perfeito. Várias cores. Qual que é o valor delas no atacado? R$ 25,00. Apenas R$ 25,00 no atacado. Aqui na Pé Potente, vocês encontram também moda plus size. Esse aqui, Simone? Esse é o Angé 1, moda plus size. Ela tem R$ 79,00 de comprimento e R$ 65,00 de largura. Ela é uma G1. A G2 dela tem R$ 80,00 de comprimento e R$ 69,00 de largura. Nós temos várias cores na poloestrado dela também. São várias opções. É uma grande variedade de modelos. Várias opções de modelos plus size. Do G1 ao G2. O valor dela no atacado? R$ 52,00. Apenas R$ 52,00 no atacado. Um preço excelente para você estar revendendo na sua cidade. A partir de quantas peças vocês enviam no atacado? 10 peças. A partir de 10 peças, pode variar os modelos? Pode ser modelos de tamanhos variados. Podendo ser modelos de tamanho variado. Está muito preço, bastante acessível aqui na Pé Potente. Eu vou estar deixando aqui para vocês o Instagram e o WhatsApp da loja, para que vocês possam estar entrando em contato. A loja é 100% confiável. Então, já deixa o seu like, o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau.